Nesse vídeo eu vou te explicar como e quando é cada estação do ano aqui em Floripa. Se você gosta de um lugar com o clima e a temperatura bem definida, Florianópolis é o lugar ideal para você. Se você vier para cá durante o verão, vai encontrar muito sol, com temperaturas de 30 graus e poder aproveitar muito as praias. No outono, com o clima mais estável, é ideal para fazer passeios ao ar livre. Já durante o inverno, pode se preparar para encontrar uma Floripa bem fria, com mínimas de 10 a 15 graus. Já na primavera tudo fica mais lindo e florido. Agora vamos falar uma por uma. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que está pensando em vir para Floripa a fazer parte do grupo no Telegram. Para a gente trocar dicas e tudo mais. Para participar, me manda um direct no meu Instagram, que está aparecendo aqui, arroba de Maurício, com a seguinte frase. Quero fazer parte do Telegram. Beleza? Aguarda a sua mensagem. Aqui o verão acontece nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Essa é a época mais esperada para vir para Florianópolis e aproveitar as praias. Durante o verão, dá para curtir muito o sol e o mar. A temperatura média gira em torno dos 30 graus e sempre faz muito calor. O que pode atrapalhar um pouco neste período é a quantidade de chuva, que é maior nessa época do ano. Mas nada que tire os dias ensolarados de verão. Se você quer aproveitar a sua viagem aqui para Floripa, nas praias da capital catarinense, certamente os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março são os melhores. Por ser alta temporada, você vai encontrar as praias cheias e os preços mais elevados. Mas isso não tira o encanto que Floripa tem para te oferecer. O outono acontece dos meses de março, abril, maio e junho. O outono com certeza é uma das melhores épocas para viajar para Floripa. Principalmente nos meses de março e abril, quando as temperaturas ainda estão agradáveis e boas para curtir uma praia, mas não estão lotadas como no verão. A chuva diminui nesses meses, então ainda dá para fazer muitos passeios ao ar livre. Em março, as temperaturas máximas chegam a 28 graus e em abril a 25 na média. Agora, para quem vai viajar em maio, o clima já começa a mudar. Pode ser que um dia esteja bom para a praia e o outro não. Tudo vai depender da sua sorte. Em junho, as temperaturas começam a ficar mais frias e as praias costumam ficar mais vazias por causa do vento. Ainda não está tão frio, mas não vai fazer o mesmo calor de dias de praia. Mas você pode aproveitar roteiros alternativos em outros pontos turísticos legais. O inverno em Floripa já acontece nos meses de junho, julho, agosto e setembro. As temperaturas são amenas, mas fica bem difícil conseguir ir para a praia. O lado bom é que praticamente não tem chuva, então é só se agasalhar e sair para bater perna para conhecer a ilha. Agora, para quem quer surfar, essa é a melhor época para viajar para Florianópolis. O mar fica perfeito para quem quer pegar onda e dá até para ver as baleias em algumas regiões. Por fim, a primavera acontece nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Na primavera, as chuvas voltam com tudo e o tempo fica bem imprevisível. A dica que eu dou para você é sempre andar com protetor solar, uma blusa de frio, óculos de sol e um guarda-chuva. Sério, em um mesmo dia pode acontecer de tudo. Desde calor forte até chuva e vento frio. Para quem quer curtir uma praia, ainda não é o ideal porque as temperaturas continuam mais baixas. Mas sempre tem os dias que o sol aparece e aí a praia lota. Tem que dar sorte nesses dias serem no final de semana para você poder conseguir aproveitar. Porque às vezes a semana inteira faz um sol lindo e aí eu já começo a pensar em pegar uma praia no fim de semana. Mas chega sexta no fim de tarde e começa a chuva, cara. É incrível. Isso é real e acontece muito. A dica que eu dou é se faz sol no sábado, não deixa para ir na praia no domingo. O tempo pode mudar muito rápido e você perder a oportunidade de pegar aquele sol e ficar na areia bem de boa. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Mas em dezembro tudo muda. Quando o céu começa a abrir de novo e a chuva passa. Esse é um bom mês para aproveitar a praia com amigos, famílias ou em casal. Ou mesmo sozinho. E curtir muito antes da chegada dos turistas nas férias de Natal e Ano Novo. Beleza? Se curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço e fique com Deus.